É como o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo Em meu coração É uma nova canção Rolando no vento Sinto a magia do amor Na palma da mão É verão Como um sinal Já é tempo De abrir O coração E sonhar É verão Como um sinal Já é tempo De abrir O coração E sonhar É como o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo Em meu coração É uma nova canção Rolando no vento Sinto a magia do amor Paraná Para lugar, para lugar, para lugar E soñar, soñar Para lugar, para lugar 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 Para lugar